Boa noite a todos, quero no nome do presidente desta casa, o variador Negra, saudar os componentes da mesa, no nome do meu amigo Chiquinho Baião, saudar aos demais colegas variadores e no nome da minha amiga Liana, saudar os demais aqui presentes. Bom, aqui estamos nós, novamente, a tratar sobre esse assunto. Eu não vou me alongar muito, porque é um assunto que já foi bastante debatido e como o variador Negra e o variador Keystone falaram, uma coisa que me deixa, de certa forma, feliz é que todos os variadores, sem exceção, eles de cada um a sua maneira estão incluídos no intuito de que vocês recebam os 60% que vocês têm direito. Eu queria usar hoje a tribuna mais como desabafo para dizer que em momento algum eu estou usando a tribuna a favor da subvinculação com o intuito eleitoreiro. Quando eu fui convidado, tanto pelo sindicato para participar das reuniões, em momento algum eles são testemunhas que eu coloquei nenhum tipo de empecilho ou eu perguntei quem é que vai participar dessa reunião. Eu, como professor, seria uma covardia se eu não fosse totalmente a favor dessa causa. E queria dizer a indicação dos vereadores, não a indicação de Zé Lucas, de Cleito Benjamin, de Paulo Pereira, a indicação está aí, foi assinada por todos os vereadores. Agora, o que professores querem saber é se existe legalidade jurídica ou não por parte de quem vai analisar, porque a legalidade jurídica por parte dos representantes dos professores ela já foi assinada. Então a gente agora espera um posicionamento da gestão municipal sobre qual trâmite será tomado. Porque a legalidade, ela foi dada. A indicação, ela foi feita. Com certeza, se o projeto chegar a esta casa, sem sombra de dúvida, ele vai ser aprovado. E até então, ninguém disse que tal indicação, ela é ilegal. Então, se ela é legal, que o projeto de lei seja colocado nesta casa e que o mesmo seja aprovado. E mais uma vez, reiterar que vocês podem contar comigo para toda e qualquer causa que seja atinente à causa educacional. Estou falando na esfera porque aqui temos muitos professores. Mas em qualquer causa que for de interesse do município de São José do Belmonte. E os meninos sempre gostam de indicar comigo que eu sou muito adentro de frases. E eu queria terminar a minha fala com uma frase de Santo Agostinho. Que ele diz, não vê que somos viajantes? Tu me perguntas, o que é viajar? Eu te responderei com uma palavra. Viajar é lutar. Não te satisfaças com aquilo que tu és, para que seja um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre. Não fica sentado à beira do caminho. Porque aquele que fica sentado na beira do caminho, lê apenas uma página desse maravilhoso livro chamado Vida. Então vamos lutar até o fim por a causa dos precatórios dos professores de São José do Belmonte. Muito obrigado por assistir.